Cuida turma boa Olha rapaziada Eu vou mostrar os nelores pra vocês Como é que eles estão Rapaziada, um gado muito bom De manutença Olha como tem esses garrotes já Aqui só é a parte Só a parte, só aqui só é no capim E nem só eles estão lambendo galera Você vê a qualidade desses garrotes Como já estão Olha, hoje em que eu sortei E olha o vídeo quando eu trouxe eles Pra você ver como eles eram Olha a mansidão desses garrotes Uns garrotes desses galera Se for num Como é que diz, se for Um gado manso, num pasto aí Comendo um proteína Um proteína Boa aí Com certeza o resultado vai ser Top mesmo, olha só como já tem esses garrotes Olha a barriga desses garrotes Olha a mansidão, eu estou muito aqui em cima Da seca, não sei se dá pra vocês Vê Vou mostrar aqui pra vocês Olha E não estão manso de carro não Eu estou terminando de amansar E está solto aqui Mas os outros garrotes não vi ali Eu vou mostrar o capim corrente Que muito Eita, eu fui na bosta Que muito me falava Me perguntava sempre aí se estava nascendo ou não E vou estar mostrando ali Rapaziada, já já Aí eu volto pra vocês com o vídeo Vou mostrar só os garrotes aqui Olha como tem esses garrotes Olha aqui Fiz aqui Olha levantando o rabo já Olha Olha Ela estava ficando manso Isso aqui Olha como esse garrote está A qualidade dele Olha como está gordo Olha como ele está muito bonito Para a vista que chegou Um gado muito impressionante Esse aqui é Manso também Igual o outro Olha Vou mostrar aqui pra vocês Olha Mas ainda não estão 100% não Galera Eu amansando eles Também não deu tempo Eu fazer um vídeo Mas Os bichos botaram café Quase desembestaram Mas só quem desembestaram não Olha Comprar a garupa desse garrote já E pouco dia Eu acho que está tivendo Vai fazer 15 dias agora Se eu não estiver enganado 15 dias Olha Todos os dois estão ficando manso Vou ver se eu tento fazer Um gude de carro aí Olha E a solta aqui no capim Viu E a solta aqui no capim E aí 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 ó rapaz eu vou dar um giro aqui no outro parte do meu aqui ó Ó como tá ó E aí E aí E aí Olha o tamanho dele aí ó E aí E aí E aí E aí E aí Olha aqui o corrento aí também que eu plantei aqui ó Isso aqui foi de cimento que eu zumi aí ó Olha como já tá Aí embaixo eu vou mostrar pra vocês e como ele nasceu Ele veio nascer mais esse ano tem muito pé pequenininho novo E aí E aí E aí Abertura